Liga o som aí. Bom, se você tá ouvindo o que eu tô falando é porque você ligou o som. A gente vai aprender a fazer ambrosia agora, o manjar dos deuses do Olimpo. É bom esse doce, viu? Ô trembão esse doce. Então, olha só, vai prestar atenção aí. Essa receita eu peguei desse livro. É um livro antigo que eu tenho. Chama Receitas da Tia Avelina. Vocês vão ver aqui, é bem antigo. Receitas pra você da Tia Avelina. Tá aqui, acho que eu já falei em alguma vez aí no Instagram sobre ele. Ele é de... é mais velho que eu, ó. 1938, ó. Olha como tá amarelinha. Então, bora lá porque é legal a receita. Eu resolvi fazer essa receita porque eu tava afim mesmo, porque eu queria usar os ovos orgânicos caipiras da Label Rouge. Então, a gente vai usar ovo, claro. Tá aí, ó. Lindão os ovos. Açúcar. Primeira parte do açúcar. A receita tá aí embaixo, tá? Segunda parte do açúcar. Tem açúcar de duas vezes. Leite. Ovos. Olha que linda essa gema. Gema. Suco de limão. Canela. Cravo. Casca de um limão. E uma fava de baunilha. É, só coisa boa. Só coisa boa. Eu já coloquei a fava no açúcar. E vou jogar aí, ó. Dentro do leite. Tá? E vou deixar no micro-ondas. Quentinho, tá? Vou deixar no micro-ondas. Aí eu misturo os dois ovos. A gema. Não se preocupe que eu vou raspar tudo depois. É que no vídeo é mais fácil fazer assim. Mas eu raspo tudo. Viu? Suco de limão. Suquinho espremido, assim, de limão na hora, assim. E vou bater. Vocês vão ver que eu vou batendo, batendo aí. Não é pra ficar espumando, que nem bolo, tá, pessoal? Só pra ficar um líquido mesmo. Vai ficar mais liquidinho, tá vendo? É pra não ficar cheio. Pessoal, não passei na peneira. Não vou passar na peneira, pelo amor de Deus, tá? Aí vamos lá. A primeira parte do açúcar vai na panela. Pra fazer um caramelo. Porque essa ambrosia chama ambrosia dourada. Então, ó. Açúcar. Canela. O cravo. E a casca vai entrar depois. E eu vou fazer um caramelo a seco. Quem não sabe, dá uma olhada. Eu já dei isso aí em alguns lugares. Deve ter vídeo meu. Sendo como é que faz um caramelo a seco. Mas basicamente é só a gente ficar aí nessa expectativa. Ele vai começar a derreter. O açúcar. Eu tô usando fogo médio baixo, tá? Ó. Ainda tá. A açúcar tá aí, né? Ele vai devagarinho. Vai começar a derreter. Não uso água pra fazer o caramelo, pessoal. Ó. Não tem água. É só direto o açúcar na panela. E eu coloco o cravo e a canela. Porque enquanto vai fazendo o caramelo, vai soltando os olhos. O aroma é espetacular assim que tem, pessoal. É espetáculo. Então, ó. Mexendo, mexendo, mexendo. Tá virando o caramelo. Pode mexer. Não tem medo de mexer o caramelo, não. Vai virar caramelo do mesmo jeito, ó. Tá? E você vai fazer até a cor que você quer. Eu não gosto de deixar ele muito escuro nesse caso, não. Tá? Eu deixo ele um caramelo fraquinho. Bem, um pouco com esse caramelo de pudim, assim, ó. Tá? É isso aí, ó. Bem isso aí, ó. Clarinho, clarinho. A panela tem que ser grande, tá? Porque às vezes ele dá uma subida. O leite ferve e tal. Então é bom ser uma panelinha grande. Agora entra, ó. O leite quente com a baunilha e a outra parte do açúcar. Lembra? Porque eu coloquei a baunilha no açúcar e coloquei no leite. E coloquei no micro-ondas, lembra? Então, jogando aos pouquinhos aí. Tá? Vai dar essa embaçada aí mesmo na câmera. Não esquenta a cabeça. Pode ir mexendo. O fogo continua, pessoal, aí do jeito que tava. É um fogo médio baixo, tá? E eu vou colocar todo o leite com a baunilha e o açúcar. Não precisa ficar mexendo o tempo todo, tá? Eu vou mexendo pra desgrudar. E esses carocinhos que faz aí vão sumir daqui a pouco. Não esquenta a cabeça, não, tá? Então, ó. Vai entrar todo mundo aí, ó. Vai lá. Uh! Chups! Foi. Tô leite. Leite, baunilha e açúcar de novo. Tá? Foi aí. Limpei todo mundo. Bonitinho. Débora tá passando um papelzinho no celular porque embaçou tudo, ficou sujo aí. Não dava pra ver direito. Então, ela deu uma limpada na lente. Tá? Coisas do mundo da televisão e da gravação. Olha só como já vai derretendo, tá vendo? Ó. Já vai soltando o caramelo. Olha que cor bonita que tem. Tem uma cor meio de café com leite. Agora que eu coloco a casca de limão. Pode botar a casca de laranja também, se você quiser, tá? Que vai beleza. Então, olha só. Aí a gente mexe, mexe, mexe. Essa casca de limão vai começar a soltar o sabor aí. Eu não coloco antes pra não queimar ela, senão fica um gosto ruim. Tá bom? E eu vou deixar ele em fogo médio baixo. Não pode ferver, tem que tá médio baixo. Eu jogo os ovos batidos com as gemas e com o suco de limão. Tá? De novo, vou dar aquela raspada clássica e tal pra jogar todo mundo. De novo, tá vendo que não está fervendo. Ele tá em fogo médio baixo. Ele tá aquela fervurinha baixinha que fica só mexendo o líquido, sabe? Não pode ser aquela fervurona alta. E aí, o fogo vai continuar médio baixo. E eu vou dar uma mexidinha só assim, pra ver se tá todo mundo bonitinho. E eu deixo quieto aí, não é pra ficar mexendo. Tá? A gente de vez em quando vai dar uma mexidinha pra não pegar no fundo. Por isso que o fogo é médio baixo. Então, olha só. Deixa ele aí quietinho. Deixa ele fazendo o trabalho dele. Vai cozinhar. Vai começar a cozinhar esses ovos. Ó, dá pra ver que tá saindo uma fumacinha aí. Tá? Olha só. Deu aí um minuto, dois aí, ó. Já começa a talhar. Tá vendo? Parece que você tá fazendo uns ovos mexidos. Tá vendo como é que fica, ó? E olha como o fogo tá baixo. Não tá fervendo. Ele mexe um pouquinho, mas não fica aquela fervura alta. Tá bom? Ó, vai passando o tempo. Vai ficando assim, ó. Vai ficando mais talhado. Começa a separar um pouco mais o líquido. E a gente vai cozinhar até esse líquido quase evaporar. Pra vocês terem uma noção, eu cozinhei em fogo médio baixo por 30 minutos, tá? Então, deu 30 minutos. Olha que bonito que fica, ó. Aí, ó. 30 minutos depois, ó. Eu não deixo ele secar, senão fica duro o doce. Fica parecendo um doce de corte. Ele tem que ter esse pouquinho de líquido que vai engrossar depois. E vai ficar bacana. Olha só que bonito que é. Olha só. Tá? Beleza? Ó. Então, tá liquidinho. Então, de novo. Deu 30 minutos pra essa receita com meio litro de leite. Tá bom? Dois ovos, ó. Tá aí, ó. Parece que tá líquido, mas vai melhorar depois. Eu deixei esfriar um pouquinho, só pra não ter problema aí e tal. Deixa esfriar. Coloca ele numa compoteira bonita. E bota pra gelar. Tem que comer gelado, pessoal. Tá? Friozinho. Façam aí. Pode jogar uma canela em cima se quiser. Mas faz. É um doce antigo. Bacana. Gostoso. A gente aqui já mandou bala em tudo. E as claras que sobrarem vão virar. Esse biscoitinho que vocês estão vendo do lado. Que Débora vai postar depois. Tá? Como a gente usou só gema e ovo. E a gente deixou umas claras sobrando. Da Label Rouge. Débora fez um amareto sensacional. Que a gente vai postar depois no dela. Tá bom? Então, tá aí, ó. Amareto. Ambrosia dourada. Ou manjar dos deuses do Olimpo. Façam aí que vale a pena. Marca a gente. É gostoso. E já fala um negócio, pessoal. É um doce de ovo. Tá? Não passei na peneira nem gema, nem ovo, nem nada. Minha avó passava. Mas esse livro que é de 1938 não fala pra passar. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Faz. Quem gosta de doce de ovo vai se surpreender. Vai ficar feliz. Beleza? Valeu aí. Obrigado. E marca nós aí.